A administração municipal de Antônio Dias decretou o luto em razão dessa tragédia e cancelou a festa de virada de ano que estava programado para sábado na Praça da Matriz, no centro da cidade. Vamos ouvir o prefeito Benedito Assis de Lima, o ditinho, falando do cancelamento das festas, Nico. Um momento tão dolorido como esse. Não é justo a gente ir para a praça comemorar. Então, peço a compreensão de você, cidadão e cidadã de Antônio Dias. Nós estamos suspendendo temporariamente a nossa comemoração do Réveillon. É momento de rezar, agradecer a Deus pelas pessoas que sobreviveram dessa tragédia. Peço a compreensão de cada um de vocês.